Oi, tudo bom? Eu sou o Davi Chloe E hoje eu vou fazer bolo O meu pensário Pra minha boneca Brincando com a Chloe Aqui eu vou botar Aqui eu vou botar a melhoria do bolo Aqui eu vou botar a melhoria do bolo Agora olha Agora ele me dura Por que ainda estou acompanhada? Eu vou botar a melhoria do bolo Acá eu vou acaracar no fundo Acá já tá me Acá já tá me O pai tá pronto Agora nós vamos decorar os cupcakes Eu vou colocar o glacê e a Chloe vai colocar o granulado Acá eu vou acaracar Cupcakes Agora o mini-chefe Chloe vai colocar o corante no glacê Pra gente fazer a cobertura do bolo Ficando lindo Acá eu vou acaracar Vou dar quadruz Vou dar quadruz Gente, eu coloquei banhões Acá eu vou me arrumar Para eu passar Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.